Querida mamãe, como eu havia prometido para a senhora, mãezinha querida, aqui do plano espiritual eu enviaria para a senhora um lustre de cristal pelo dia das mães. Está aqui, mãezinha querida, representando cada esfera de luz, um degrau, uma conquista formando o S de seu nome, Sueli, mãezinha, a persistência, o amor, é tudo na vida. Vejo-a fazer as suas peregrinações para ajudar a empresa do meu irmão Gustavo e para ajudar as pessoas transformando estrelinhas em quilo de alimento. Eu fico, mamãe, emocionado, porque sei que a senhora é uma mulher guerreira. Quando pega algo para fazer, persiste, não desiste. Mamãe, o mundo é daqueles que não esmorece diante as dificuldades. Que o teu amor se transforme nessas esferas de luz a serviço de Jesus, de toda espiritualidade amiga, mamãe. Mãezinha, 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 eu te amo eternamente. Dionísio Júnior, o Jovem de Jesus. Mãezinha, mãezinha, eu te amo eternamente. Vamos lá.